Música Hello, hello, Beleza de Minas, aqui é a Ana Cardoso Fala galera do Beleza de Minas, aqui quem tá falando é a rapaziada do Turma do Pagode Estamos passando pra deixar aquele grande beijo, é isso aí Valeu Alô, alô galera, aqui quem tá falando é o Pichote E nós também estamos ligadinho com vocês aqui no Beleza de Minas Alô, Beleza de Minas, aqui é o grupo... Exatamente Beijão pra vocês Alô galera, aqui é a banda Araqueiro Estamos fechados com a Beleza de Minas Oi gente, eu sou o Heberton Lopes do Grupo Balo de Comunicação e também estou aqui no Beleza de Minas Alô gente, alô galera, aqui é o João Neto Alô galera, aqui é o Frederico e nós também estamos fechados aqui no Beleza de Minas Valeu, aquele abraço Olá pessoal, eu sou o Ricardo Belo, jornalista, humorista, desenhista, um tanto de coisa conheista E eu também estou aqui no Beleza de Minas Obrigado Eu sou o Felipe Jesus, sou do Grupo Balo de Comunicação, sou jornalista e sou fechado com Beleza de Minas 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 Minas